Domingo, show e roda, vai mostrar o que rolou na maior feira de off-road da América Latina. Nós vamos tentar acelerar o máximo agora. A adrenalina não vai faltar. E ainda tem as aventuras da equipe Adrenalama. Sem contar, se fizer muita barbeiragem, eu vou puxar ele com a mão, jogar pra fora, vai a pé. Show e Roda é no domingo, às 9h30. Show e Roda, oferecimento Bardal. Show e Roda.